Olá, sejam bem-vindos ao Instituto Léo, meu nome é Verônica Braga, eu sou instrutora de marcenaria e hoje eu vou mostrar para vocês como executar a tração de caixas de imobiliário. Na execução de tração de caixas em MDF, é necessário que alguns fatores sejam levados em consideração. O primeiro fator é a espessura do material que nós estamos trabalhando. Esse material, ele sempre tem que ser tracionado com um parafuso que seja pelo menos 20 milímetros maior do que a sua espessura. Ou seja, se nós temos aqui a espessura de 15 milímetros, é necessário que esse parafuso a ser tracionado a caixa tenha pelo menos 35 milímetros para que ele dê uma boa sustentação no móvel. Um outro fator bastante interessante é que é necessário o pré-furo. O pré-furo, ele é executado com uma broca, que pode ser de aço carbono ou aço rápido. Essa broca, ela deve ser ao menos um milímetro menor em sua espessura ou diâmetro do que o nosso parafuso. Dessa forma, eu garanto uma boa tração e uma excelente fixação da caixaria. Na fixação, também é necessário levarmos em consideração o escariador. O escariador é uma peça fundamental, porque ela executa esse baixo relevo no início da furação e faz com que nós tenhamos aqui o faceamento total do parafuso. Quando formos executar qualquer tipo de fixação ou pré-furo para fixação, é necessário que a broca tenha um tamanho próximo. Podemos fazer essa comparação, um tamanho próximo ao comprimento total do parafuso. Lembrando que quando nós lemos a nomenclatura de um parafuso, nós temos, por exemplo, esse daqui é um 4 por 45. 4 de diâmetro, 45 milímetros de comprimento. Assim, nós podemos ter aqui uma comparação de medida de comprimento e fixar a nossa broca exatamente para que eu tenha um pré-furo suficiente dessa caixa de móvel. Nós vamos executar aqui o pré-furo. O pré-furo deve ser sempre executado com a parafusadeira na sua maior velocidade e com um torque mais avantajado. Assim, eu tenho uma efetiva furação com menor esforço durante o trabalho. Então, sempre mantendo a parafusadeira em 90 graus, não esquecendo de não fechar a ventilação dela, porque isso acarretaria um mau funcionamento ou até mesmo a perda dessa máquina durante um tempo. Então, eu executo o pré-furo com a parafusadeira em 90 graus. E, logo, trabalho o aparafusamento, também em 90 graus. Podemos até executar esse processo com a mão aqui espalmada em cima da máquina, que ajuda nessa fixação. Assim, nós temos o parafuso completamente faceado à peça, o que facilita qualquer tipo de acabamento. Lembrando, quando executarmos o aparafusamento, devemos levar em consideração o bit de torção a ser utilizado. Esse, por exemplo, é um modelo PH2. Significa que a ponta dele tem um encaixe perfeito com esse parafuso, que é o parafuso chipboard utilizado em marcenaria. Não devemos executar qualquer tipo de aparafusamento direto na caixa do móvel, sem o pré-furo, porque causa uma deformação na peça. E, claro, além do acentuado esforço, que é colocar muita força no processo. Como a gente pode observar, o parafuso fica para fora, não dá um bom acabamento e ainda ocorre uma deformação da peça.